Poucos avanços na diplomacia centrada na Síria. Sem acordo à vista, ainda não se sabe se, afinal, o secretário de Estado norte-americano e o ministro russo dos negócios estrangeiros sempre se vão voltar a encontrar, como inicialmente previsto, até esta sexta-feira, em Genebra. O Kremlin confirmou, no entanto, um telecinema esta quarta-feira entre John Kerry e Sergey Lavrov para discutir, nomeadamente, a possibilidade da cooperação entre os dois países para combater os grupos terroristas ativos na Síria. Maria Saharova, porta-voz da diplomacia russa, afirmou esta quinta-feira que o principal obstáculo é a questão de separar a oposição moderada dos terroristas. Este é o problema principal. Saharova disse não poder avançar mais detalhes, mas a questão reflete claramente o desacordo entre Washington e Moscovo acerca de que grupos são considerados terroristas à parte dos jihadistas do Estado Islâmico. Em Londres, a oposição moderada síria tentou fazer ouvir a sua voz, apresentando um plano de transição política numa reunião com os chefes da diplomacia do Reino Unido e de França, Boris Johnson e Jean-Marc Ayrault. Um plano que inclui o afastamento do presidente sírio Bashar al-Assad, uma opção contra a qual sempre tem resistido o Moscovo, aliada de Damasco.